Salve nação JM na voz aqui trazendo mais informações aí sobre a apresentação de Di Maria no Flamengo tá Então fique ligado aí até o final do vídeo porque sim tem data certinha pra apresentação do Di Maria acontecer E vai acontecer segundo a imprensa esportiva ao vivo, isso mesmo, vai ser ao vivo no canal FlaTV tá Canal oficial aí do Flamengo segundo a imprensa esportiva Então fique ligado aí até o final tá bom Nação Di Maria já tem data pra ser apresentado no Flamengo Mas antes disso deixa aquele super like aí tá Nação Like de vocês é extremamente importante pra ajudar aqui na divulgação do vídeo tá Se inscreva no canal ativa o sininho da notificação tá bom pra todo dia tá aqui recebendo suas principais informações aí sobre o mais querido Beleza? Dito isso então vamos direto pro interesse porque é isso mesmo pra quem não vem acompanhando os últimos vídeos do canal O Flamengo fechou a contração de Di Maria tá Di Maria vai chegar de graça ao Flamengo, isso mesmo, de graça O jogador foi oferecido ao Flamengo e a mais dois clubes do futebol brasileiro, o Palmeiras e o Grêmio E o Flamengo largou na frente e conseguiu fechar a contração do jogador tá bom E com isso o Di Maria vai ser apresentado no Flamengo segundo formações sábado, beleza? Sábado aí então dia 6 de janeiro O jogador argentino estará já em solo brasileiro pra estar sendo apresentado na equipe do Mengão, na equipe do Flamengo Tá? Di Maria como eu disse chega de graça Por quê? Porque o contrato dele com o Benfica estava terminando, tinha poucos meses aí de contrato E ele tinha feito um acordo com o Benfica que se ele encontrasse um outro clube pra jogar Já que não iriam renovar o contrato dele lá Eles iriam ter uma rescisão contratual amigável Foi o que aconteceu, a rescisão amigável aconteceu E Di Maria agora é jogador do Flamengo que está vindo aí pra finalizar esse negócio e assinar o seu contrato E então acontecer como eu disse a apresentação ao vivo no canal da Flá TV no próximo sábado dia 6 de janeiro Beleza? Então é isso, deixo a opinião de vocês aí no comentário